Essa é a mãe da minha mãe, minha avó Turandô. E ali em frente, bora minha outra avó, Yolanda, que todo mundo chama de Boi. O que vocês precisam entender sobre a minha avó e a Boi, primeiro, elas têm muito tempo livre, segundo, elas têm uma capacidade de foco incrível, e terceiro, elas vão às últimas consequências. Só que aí tem Globoplay, tem a temporada completa de eu, a avó e a Boi, pra você ver quando e onde quiser. O que vocês precisam entender?